a galera eu vou fechar aqui vou fechar a já deu já peguei o fato mesmo o objetivo do treino lá o inicial era pegar o swap né positivo né bom peguei o swap e tá aí ó tá já tô com 5 500 lei positivo até ficou um pouquinho mais e posso fechar agora o 3g 5 400 já fechei trade bem menor que esse tá e o treinador depois vou fechar tá vou fechar aqui fechei 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 e deu tá fechei ali com 5 e alguns quebradinhos ali e já era tá bom galera um abraço para todos aí e até o próximo vídeo tchau